Bom pessoal, estamos aqui no Big, vou falar com o Ali, diretamente de Florianópolis. Primeiro, obrigado pelo seu tempo. A primeira pergunta é, o que é o Heavy Metal Machines? O Heavy Metal Machines, ele é uma tentativa nossa de mesclar dois conceitos. Combate de veículos, carros e o tema do MOBA. No resumo da ópera, entra com o teu time com os veículos na arena e todo mundo se mata. O time que demolia a base do outro primeiro, que entrega a bomba, ganha. Cada jogador controla um veículo, que tem características específicas e tem que carregar uma bomba até a base do inimigo pra que ela seja destruída. Certo? Como que eu roubo a bomba do inimigo nesse caso? Matando ele, destruindo, só destruição. Claro que a gente tem regras específicas dentro de cada arena, cada arena tem algumas coisas específicas dentro dela, mas no geral, o que você quer fazer com o inimigo é dar dano até ele ser destruído ou empurrar ele em algum dos armadilhos que tem na arena pra que ele drope a bomba e você possa pegar ela e você fazer o inverso daí. Legal. Sobre o desenvolvimento do jogo, ele já tem o quê? Uns 3 ou 4 anos. Como que foi, da ideia inicial até agora, mudou muita coisa? Como que foi esse processo de desenvolvimento que tá chegando agora mais próximo do lançamento, que tá em Early Access no Steam? A gente começou com um protótipo, que era bem pequeno, que foi a semente que a gente usou pra planejar o futuro, pra apresentar pros investidores e tudo isso. Aí depois disso, o jogo passou por mais ou menos 3 interações. A gente primeiro era muito... Terminamos, fizemos um alpha dentro do Brasil, tivemos testes com comunidade dentro do próprio estúdio, trouxemos a galera lá, e aí a gente já viu que certas coisas precisavam ser alteradas pra que o jogo pudesse evoluir pros próximos passos e crescer, finalizar de verdade. Então, fizemos 3 vezes isso, depois da última interação, e agora que a gente tá se aproximando do veredito final, aí agora tá tudo mais ok, o jogo tá mais fechadinho, tá tudo funcionando direito, ruxando a última etapa, correndo pra conseguir fazer o jogo sair do Early Access. Legal. Você falou de alpha, beta, estamos no Early Access agora do Steam, como que é a relação com a comunidade, né? Os palpites que cada um dá, o que cada um acha que é o melhor ou pior pra aquele estilo de jogo que vocês tratam, né, e filtram essas coisas pra trazer realmente pro jogo, ou ignoram, no final das contas, mas como vocês fazem esse filtro com a comunidade? A gente tem um canal aberto com a comunidade bem próximo, que a gente trabalha com o Discord, trabalha nos fóruns do Steam, e a gente tenta manter a comunidade o mais próxima possível, com o máximo de visibilidade que a gente pode dar. Algumas vezes acontecem mudanças, porque a gente precisa fazer mudanças dentro do estúdio de logística nossa, que é difícil a gente comunicar pra eles. Mas, no geral, a maioria das mudanças que a gente faz no jogo, a gente comunica antes, a gente testa elas, a gente reverte caso seja preciso, caso não tenha acontecido algo que seja positivo pro jogo. Então, a gente tenta manter eles o mais próximo possível, dentro do que a gente consegue, porque não dá pra fazer 100% o que eles querem. Em questão de game design, como que vocês trabalham pra que as arenas tenham suas particularidades, mas ainda assim o jogo pareça o mesmo jogo? A gente hoje tem um modo, que é o modo de demolição, que é onde você carrega a bomba até a linha de entrega inimiga, e a gente planeja colocar mais modos no jogo. Mas o que facilita hoje pra nós manter as arenas coesas, a gente tem umas regras específicas sobre velocidade do carro, velocidade que a própria bomba se mexe na arena, e essas regras já estão anotadas a tempo, já é tanto do que a gente quebrou a cabeça. Então, todas as arenas têm alguns espaços que a gente sempre mantém do mesmo tamanho. Ah não, colisões, tem que ser assim. A gente tem já uma experiência em produzir arenas pro nosso jogo, que dita certas coisas que a gente não pode fazer, e certas coisas que é bom a gente fazer. Então, a gente se mantém dentro dessas regras, e aí o resto a gente brinca pra tentar achar o mais diferente possível. Bacana. E você falou aí que você tem um certo planejamento pra incluir outros modos. Esses modos já são levemente divulgados? Existe alguma coisa que os fãs podem esperar pra jogar assim, mais próximo, ou ainda tá tudo guardado a set-char? O foco tá sendo fazer essa correria agora em final de uma entrega. Então, a gente, certas partes do conteúdo são mais difíceis de produzir. Inclusive, porque exige mais testes. Exige a gente chamar a comunidade pra testar também, porque não é só... A gente não quer fazer um modo e só jogar na rua. A gente tem muita sugestão da comunidade nos fóruns, mas a gente não trabalhou em nada específico ainda que dá pra dizer, nossa, esse aqui vai ser o próximo modo. Tem muitas ideias. A gente quer fazer modos que envolvam todos os tipos de personagens que a gente tem, ou até mesmo coisas que os jogadores já pediram sobre deathmatch, corrida, excluir corrida mesmo. Então, a gente quer fazer tudo isso, mas nada no caminho ainda já tá desenhado como seguro, pra dizer. Legal. Tem uma parte interessante do jogo, que é a parte das vozes, a dublagem, a sonorização. O que você pode falar pra gente sobre como que vocês trabalharam com os dubladores e também como que vocês vão trabalhar com essa adaptação pra outras línguas, provavelmente? Inicialmente, nós trabalhamos com o Estúdio Indie, ou a gente tentando resolver a parte de som, mas a gente percebeu que isso ia ficar muito caro e não ia dar a qualidade que a gente queria. Então, a gente fez parceria com uma empresa aqui de São Paulo mesmo, que é a Seven Sounds, a gente trabalhou com eles durante muito tempo. A gente passava a direção do que a gente queria e eles mesmos puxavam quem é o dublador, faziam casting, várias versões, a gente mais ou menos vai guiando eles no que produzir. E no final, daí, o resultado era sempre o mais próximo do que todo mundo gostaria que fosse. E aí, você tá falando do trabalho que tá sendo feito em português, né? Mas esse é um jogo que vai sair em outros lugares, né? Como que vai? Atualmente, pra nós, produzir voz e gravar voz é muito caro. Então, o conteúdo escrito a gente traduziu pra dezenas de línguas já, mas o conteúdo sonoro das vozes personagens a gente ainda tá adiando, mas a gente quer traduzir. Então, vai ser no futuro. Agora, quando, é difícil a gente dizer. Então, atualmente, as vozes são em português e futuro pode ter outras línguas, é isso? Atualmente, as vozes são em inglês. Ah, as vozes são em inglês. Isso, porque facilitaria pra gente tornar o jogo global. Depois que a gente conseguir tirar o jogo de Early Access, a gente produzir conteúdo específico, aí nós vamos começar a traduzir as vozes pra outras línguas, incluindo o português e tudo mais. A gente quer fazer isso no futuro. Mas agora a gente não tem um time frame pra dizer quando esse conteúdo entra. Em questão do desenvolvimento, voltando um pouco também, vocês trabalham com um modelo que é free-to-play, até onde eu sei, e vão trabalhar, obviamente, com venda de skins, essa coisa. E aí, a gente tá numa discussão bem pesada sobre esse assunto, né? Como que vocês acham que era o planejamento e passou a mudar por conta de toda essa discussão da comunidade? Como que foi esse trabalho de vocês pra adaptar a essa realidade nova? Como o jogo já tem, mecanicamente, ele é muito... A gente falta referência pra gente se espelhar. A gente não queria arriscar muito no modelo de monetização. A gente tentou se espelhar no que já funcionava e produzir. Porém, nos últimos anos, tem realmente começado essa discussão de o que é aposta e gambling. A gente não queria trazer e não quer trazer isso pro jogo. Então, isso afetou bastante nos últimos meses, toda a nossa parte de monetização. A gente tem muito trabalho pra fazer em cima disso ainda, do que a gente quer mudar. A gente quer se afastar o máximo que der dessa polêmica de ter que pagar pra gerar coisas por sorte, ter que pagar pra... Você não sabe direito com tudo que vai ter, esse tipo de coisa. Então, a gente tá tentando se afastar o máximo possível dentro de um modelo que funcione. Mas a gente ainda não incluiu nada mais no jogo do que você comprar exatamente o que você quer. Então, hoje não tem nada disso no jogo. Hoje é completamente você compra a customização que você quer e ela é entregue na sua mão, do jeito que tava lá na loja. Ah, legal. Pra finalizar, o plano de lançamento oficial do jogo, vocês já têm uma data? Como que o pessoal pode fazer pro Early Access? Como que é todo esse acesso pro pessoal que ainda não está jogando? A gente não consegue confirmar ainda, mas a gente tá fazendo agora uma finalização das características que faltam pra ele poder ser considerado, realmente, o jogo que tá finalizado. Como, por exemplo, o modo competitivo, fazer mais balançamento de personagem, colocar mais conteúdo no ar. A gente tá correndo nessa linha final porque a gente quer tirar ele do Early Access o mais rápido possível. Janelas do final desse ano, ano que vem, no começo do ano que vem. Tentar fazer com que o mínimo de tempo seja necessário pra tirar ele de lá. Mas a gente não consegue colocar uma data em cima ainda. Inclusive, por causa das nossas interações com a comunidade, que pode ser que a gente precise fazer mais ou menos coisas, dependendo do que a gente entregue e receba feedback. E a parte do Early Access do Steam ainda tá aberto? Ou tem alguma inscrição? Hoje, o HMM já foi um beta fechado. Hoje, no Steam, ele está em Early Access, porém, ele é free to play e é só você baixar o jogo que você pode jogar. Ele tá em Early Access aberto, como a gente chama. Então, você pode fazer review, pode jogar o jogo, pode mandar sugestões pra nós. Tá tudo aberto pra qualquer pessoa que quiser jogar. Pode jogar o jogo já. Bacana. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho